E olha só, agora a gente fala de música porque o assunto agora é um programa já estourado na Rádio Cultura FM, que é As Marcantes. E Paula, a gente vai agora com o nosso amigo Kizan, que tá ao vivo lá no estúdio da Rádio Cultura, também com o meu outro amigo, Nelsílio Rodrigues. Todo mundo aí já preparado pra bater um papo com a gente? Tá todo mundo preparado aí, Kizan? Consegue ouvir a gente? Ouvindo e muito bem, olha quanta alegria, a gente fica feliz de fazer parte, né, por mais rápido que seja no Jornal Cultura, pra falar das Marcantes. Falar do Misturado também, falar das nossas programações. E hoje a gente recebe com muito carinho, Nelsílio Rodrigues, o úmido gererê Ana Paula e Felipe. Ana Paula, eu sei que tu danças, que tu gosta, Felipe também, e esse cara faz a gente dançar e muito. É verdade, Kizan, Kizan, eu não... dispensa apresentações, né, o Nelsílio Rodrigues. Mas aí a gente vai, a gente quer que tu fale um pouquinho pra gente, né, e deixar também o Nelsílio falar um pouco de como é importante se ter um programa como as Marcantes, que leva pro público as selecionadas e cada vez mais valoriza também, né, a nossa cultura e a nossa música brega. Ana Paula tá perguntando qual a importância de ter um programa como as Marcantes na Rádio Cultura. Claro, muito importante, muito fundamental, porque divulga nossos trabalhos, né, resgata toda uma criatividade, né, as lendas, os nossos artistas, né, de modo geral, a Lampada, o Carimpó, o Ciliar, o Tecnobrega e a Lampada. E eu sou fãs artes também da Ana Paula. Um beijo, Ana Paula. Nelsílio Rodrigues, com o Zé 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 Zé. E telespectadores do Jornal Cultura, um dos grandes DJs da noite paraense. DJ Franginha, que é um amigo, é locutor, radialista e DJ. E é DJ de brega. Ele fez uma playlist pra gente que, olha, a gente dançou, cantou. Eu tive que tomar um copo com água pra recuperar o fôlego. Franginha, fala um pouquinho dessa história também pro telespectador do Jornal Cultura. Sim, uma grande satisfação. É o nosso brega, né, que a gente toca. Pra quem não sabe, eu sou o DJ da aparelhagem do Poderoso Rubi. 73 anos de tradição. E o Baile da Saudade, Iage Marcante. E esse programa é um programa muito tradição, que alavanca o nosso ritmo paraense. E todo mundo sabe que a aparelhagem também faz parte da nossa cultura do Pará. E é muito bacana estar aqui com você, Ricardo Kizan, e ao lado dessa fera, né, o Sr. Rodrigues? Agenda pra show. Olha, daqui a pouquinho, lá no Hangar, Nelsinho Rodrigues. Ou seja, Zé Augusto e Nelsinho Rodrigues, a partir das 22 horas, chega junto. E amanhã, dia 13, aniversário do Nelsinho Rodrigues, 56 anos, e convidados. E vocês... E a mamãe chegar lá... A mamãe chegar às 10h30 lá, não vai pagar ingresso, hein? Tá certo, então. 10h30 no Açaí Biruta, espero pra vocês. Todo mundo convidado. Kizan, muito obrigada, viu, pela tua participação. Uma boa noite. Valeu, galera. Boa noite, Kizan. Boa noite, Felipe. Só lembrando que amanhã tem misturado, 3 horas da tarde, você não pode perder muita música também, muitas participações especiais.